Reda pau, reda pedra! Vamos começando mais um Talkinijo aqui com a Adolfo Quaresma. Alô, meus presentes! Meus melhores presentes, que são vocês que assistem, que compartilham, que curtem, que acompanham o nosso programa todas as quartas-feiras aqui no seu YouTube, no seu canal oficial Talkinijo. Obrigado mais uma vez pela audiência de cada um de vocês. E só lembrando a todos vocês, meus melhores presentes, não se esqueçam de inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho pra você ficar ligadinho. Toda quarta-feira estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo lugarzinho na nossa bancada, trazendo o seu artista favorito, tá bom? Trazendo o melhor do entretenimento, da música e quem mexe com os eventos aí. E agradecer também o melhor salgado do Brasil, a RCR Alimentos, está na todas as mesas das famílias brasileiras. Um abraço, Reginaldo. Obrigado pela confiança e pelo trabalho aí também, mais uma vez, juntos aí com o Talkinijo e a RCR Alimentos. Moçada, hoje estamos começando aqui o nosso programa, trazendo essa maravilha de pessoa, além de ser uma grande artista, é uma maravilha de pessoa. Cantora, compositora, psicóloga. Hoje ela vai entrevistar aqui, que vai ser ela. E apresentadora de TV na atualidade. Estamos recebendo essa talentosa, essa grande estrela da nossa música, Kelly Monteiro. Nossa, que prazer estar aqui com você. Quanto tempo que a gente não encontra, uai. Gente, demais da conta, né? Correria, pandemia veio agora, voltou do normal. Correria total, mas olha, que satisfação estar aqui no Talkinijo com você, Quaresma. É, assim, eu quero também aqui deixar os meus parabéns aqui, por você estar apresentando com tanta maestria, com tanto sucesso aqui no Talkinijo. Que isso, né? Família Talkinijo Produção. Valeu, gente. Obrigada pela recepção. Não, aqui é nós, na verdade, Kelly, que agradecemos a sua participação aqui, porque eu já conheço um pouco da sua história, né? E sei a dinâmica que você tem no meio artístico. E nós que agradecemos aqui a sua pessoa pra estar contando um pouquinho da sua história aqui, né? Da sua vida. Que bom. Do seu profissionalismo, que você é uma estrela. Eu falei estrela porque eu sei que ela é estrela mesmo, gente. Vocês vão ver aqui o trabalho que ela vem trabalhando e tem uma voz maravilhosa. E essa ilustre pessoa, e tem essa aura linda aí, né? Que todo mundo vai conhecer mais um pouco aqui no nosso programa. Ai, satisfação estar por aqui, gente. Não sei nem, assim, a gente assiste, a gente também é telespectadora aqui seu, né? Todo mundo, com certeza. Até eu assisteu? Com certeza. Você se assiste mesmo? Eu assisto. Eu sou assim também, sou meio cachia, gosto de ver os erros, os acertos. É, não é? Não, eu assisto, eu assisto. E tem hora que eu fico rindo de mim, tem hora que eu fico com raiva de mim, tem hora que eu falo... Mas não é possível eu falar isso, não. Eu não tive coragem disso, não. Eu não tive coragem de falar o negócio disso, não. Não tem jeito de voltar. Eu acho bom demais, é. E, Marginho, se nós assiste, Marginho, não sei se que vem aí a gente, hein? Ai, gente, eu quero mandar, aproveitar e mandar um abraço... Fica à vontade. Pra todo o pessoal aqui que assiste, o pessoal que assiste o Talk News, a gente compartilha esse vídeo, né, gente? Mostra aí pro pessoal a nossa história. Não, vai compartilhar, a turma compartilha. Né, pro pessoal aí. E eu quero mandar um abraço pra todo mundo das redes sociais que nos seguem, que tá sempre fortalecendo o nosso fã-clube. Um beijo pra todo mundo. Não, o fã-clube é importantíssimo pra vida do artista. Nossa, eu amo demais. Eu tenho uma frase que eu falo, e o pessoal ri de mim, mas... Eu sou fã dos meus fãs. Gente, é muito verdade. É um amor tão grande, porque se não fossem os meus fãs, se não fossem vocês que estão nos assistindo, indo nos nossos shows, nos nossos eventos, gente, não seria nada. Nada. Eu amo vocês. Não, e eu quero mandar um abraço aí pro seu fã-clube também, que são pessoas maravilhosas aí, que, além de estar acompanhando a gente também, fizeram os pedidos, né, pra você estar aqui no nosso programa. É, a interatividade aqui é mil por cento, graças a Deus. Agradecer aqui também, te acompanhando aqui, o Paulinho no violão. É, o Paulinho. Paulinho tá aí, Paulinho Lima. E sigam ele lá no Instagram, é paulolima da costa. Paulo Lima, ele é um pouco parente do Eduardo Costa com Gustavo Lima. Com Gustavo Lima, essa mistura aí, vai dar bem. Menino é bom, viu? É. Tá certo. Kelly Monteiro, essa grande cantora da nossa música sertaneja. Kelly, eu queria saber como é que começou a história da carreira dessa linda pessoa que é você. Como é que começou aí a história da Kelly? Eu venho muito de... Todo mundo fala, comecei criança, não sei o quê. Eu comecei a cantar na igreja. Então, a minha mãe me levava pra igreja e eu comecei ali a cantar, muito pequenininha, com três anos de idade. Mas a música sertaneja, quem me influenciou e me incentivou foi o meu pai. O meu pai, ele tem, assim, total responsabilidade, né? Assim, ele tem total influência, porque ele foi músico e cantor também. Então, a influência total do meu pai. Era da igreja? Meu pai. Não, meu pai não. Minha mãe, sim. Mas eu comecei a cantar na igreja e depois fui pra música sertaneja através do meu pai. Ouvindo ali Cascatinha Ana, ouvindo... Os clássicos mesmo. Os clássicos. Os trios parados duros, entendeu? Milionários é rico, eu sou fã. Demais. Incondicional. Incondicional. Pra mim, são os melhores do mundo. Nossa, é bom demais da conta. Como é que é o nome do seu pai? Manuel. Agora, ó, meu pai, ele já não está entre nós mais. Eu perdi meu pai há dois anos atrás. Eu quero, assim, tudo que eu faço é uma homenagem a ele. Eu sei que ele tá lá de cima me assistindo agora. Eu fiquei emocionada, porque eu sei que ele tá me assistindo. Eu sei o quanto. E a estrela que brilha a sua carreira? O quanto ele amava. Era fã. Aquela coisa. Paisão. E sua mãe? Minha mãe também. Minha mãe tá nos assistindo. Minha mãe tá aí, ó. Beijo, hein? Dona Maria. Maria José. Ô, Dona Maria José. Dona Maria. Beijo pra senhora, mãe. Obrigado por tudo. É bom, né? Gostoso. Minha mãe é um amor. É bom demais da conta. E é clássico da música sertaneja, né? Não é mais, eu sou apaixonada. Eu fui nos shows deles, assim, os cantores que eu tive aquela coragem de ir ao show e tudo e, sabe, pagar pelo show que fosse. Fui lá assistir, gente, lindo. Aonde você viu o show? Coisa mais linda. Eu fui aqui em Goiânia, fui na Atlanta, num monte de lugar. No Jaó. No Jaó. No céu da OAB. E fui num outro de interior. Aqui eu fui nos quatro, em Goiânia. Eu também, cara, sabe onde eu estava. Sai andando atrás dos homens aí. Foi massa, viu? Foi só lembrança pública. Foi lindo, só sucesso. E um show diferente do outro, né? Demais. Assim, eu fiquei impressionada porque, desde os discos que eu ouvia de quando eu era criança, que o meu pai ouvia discão mesmo lá em casa, que ele era colecionador. E lá pro palco, pro show, não mudava. A voz deles não mudou em nada. O tempo passou e eles não mudaram a voz. É uma qualidade de show espetacular. Eu fã. É, o melhor nós é rica. Esses brasão da música sertaneja, eles têm essa preocupação extrema que tá certinho. Essa é a lá da voz, né? Eu quero mandar um abraço também pro pessoal do Trio Parada Dura, que são meus amigos. Eles são... Ó, beijo pra eles. Jonadão, Creone. E agora tem um novo integrante. Gente, eles são muito meus amigos. Eu quero mandar um abraço pra eles, né? Eles vão mandar pra mandar um abraço. A gente perdeu aí o nosso querido Parreirito, que deixou saudade, muitas lembranças positivas aí. Mas, ó, amo vocês. Quero mandar aí também, aproveitando o seu gancho aí, ao Trio Parada Dura. Esse trio que praticamente desbravou a música sertaneja, né? Nossa, demais. Que vem, abriu o oceano da música sertaneja, ao Trio Parada Dura. E daqui a pouco eu vou mandar uma música deles aqui, que é uma música atual deles. Porque os caras vêm de década de 70 até agora com músicas atuais, com sucesso, um atrás do outro. É difícil você se manter no sucesso, assim, tanto tempo. Não é fácil não, não é fácil não. Mas quando a pessoa faz o que gosta aí e tem aquela qualidade e sabe fazer, não tem jeito. É, verdade. Aí é só sucesso. Alô, Chonadão, um grande abraço pra você, meu querido, viu? Deus abençoe a você, o Creone, esse trio maravilhoso aí que só traz alegria pra música sertaneja e pra todos nós que somos fãs dele. Verdade, verdade. Ô, você vai apresentar um programa também? Verdade, gente. Que gracinha. Faça as informações aí que você tá apresentando. Olha só, eu me tornei apresentadora de TV há um ano e pouquinho aí, eu me tornei apresentadora. Eu fiz um quadro, né, na TV e, assim, desse quadro surgiu agora o meu próprio programa. E agora no mês de outubro, na última semana de outubro, numa quinta-feira, às 11 da noite, das 11 da noite à meia-noite, tem programa Kelly Monteiro no ar, com muitas atrações. Então, assim, eu peguei o nicho da música sertaneja, mas também de todos, todos os ritmos vão estar no meu programa pra enaltecer a nossa cultura, né, gente? Lógico. Cultura sertaneja, coisa boa e cultura, toda cultura, cultura pop, né? Então, todo mundo, todas as tribos vão estar lá no meu programa. Você está convidado, eu tô convidando aqui. Estarei lá firme e forte. Renovando o convite. Está super convidado pra ir lá dar entrevista, falar aqui desse talk show lindo que você faz, tá? É o Talkin' Year. Famoso no mundo inteiro. Kelinha, e você está compondo nessa pandemia, como é que você fez? O que você se reinventou? A pandemia, na verdade, ela me trouxe, ela me abriu caminhos e, assim, porque a gente se reinventa, né? E aí a pandemia me trouxe uma coragem que eu não tinha de gravar as minhas próprias músicas. Eu achava que seria muita petulância da minha parte. Eu tinha uma certa vergonha, assim, será que eu gravo a minha própria música, né? A gente tem, a artista tem aquele negócio, a gente fica incomodado. Será que a gente grava a nossa própria música? E aí eu resolvi, com incentivo também, anteriormente, do meu pai e da minha mãe, que falou, ó, grava suas músicas. Outros amigos também, grave suas músicas que são boas, tal. Aí eu resolvi, na pandemia, bem no início, eu gravei minhas músicas, claro, gravei num estúdio muito restrito, com apenas quatro pessoas ali pra gravar o vídeo, enfim, pouca gente. Mas a gente se reinventou, fez música própria, eu fiz um pocket DVD, foi legal. Foi legal, assim, né? A gente trabalhou mesmo nas redes sociais. Tem uma música minha também. Vamos cantar, ó. Tem uma música minha. Tem uma que se chama No Poe do Mas, né? Que ela é em espanhol, que é... Espanhol. Bilingue. Então eu fiz essa música chamada No Poe do Mas. E ela tá um sucesso aí, faz muito sucesso na Europa, sabe? A galera da Europa curte muito. O pessoal do México também, quero mandar um beijo pra todo mundo. Ela é internacional. E a que tá fazendo, o que o pessoal tá curtindo bastante, é que é a música Covardia. Maravilhosa. Minha, eu resolvi, eu empreendi a compor música sozinha e fiz, gravei, enfim, participei na produção. Foi isso aí. Na pandemia a gente virou mais que um profissional, a gente virou dez profissionais em um pra sofrer aí, né? O pandemia lascou o entretenimento. Assim, o entretenimento, eu falo, os eventos, né? No geral, no geral, os eventos. Mas, ó, eu, assim, especialmente essa semana, eu tô muito feliz pelo retorno. Vêm aí grandes eventos novamente. Eu tô tão feliz. E eu peço muito a Deus todos os dias que dê saúde pro nosso povo, pro mundo inteiro, pra gente voltar. E vacina aí, galera. Não esquece do vacinão. Vacinando e usando máscara. Por favor, né, gente? Não vacila, né? Vamos vacinar, não vacilar. E aí, aquele lance que, gente, eu tô com uma saudade. Eu sou muito, você já percebeu, eu sou muito amorosa com o pessoal, com os fãs, com a galera. Eu tô com saudade de abraçar o povo. Eu tô com vontade de ver o povo estar de perto, assim, ó. E eu? Porque montão de gente, a gente cantando. Abraçando e becando e tudo lá. Vamos, vamos. Vamos voltar, tamo voltando. Tá voltando, devagarzinho. Vai chegar. Tomar um chazinho desse. Fica à vontade, minha cantora. Nossa, é bonito aqui. Peraí, ó. Essa é a caneca. Deixa eu mostrar. A caneca mais conversada do YouTube é essa aí. É chique. O que é, Linha? O ensinamento que a gente passa na vida da gente. Demais, demais, demais. E você, assim, como cantora, né? Que você tava no embalo, no ritmo de trabalho. Ah, eu acho que, pra mim, assim, foi um aprendizado de a gente ser mais humano. Olhar mais o próximo. Compartilhar mais tudo, né? Acho que houve uma comoção do meio sertanejo. Todos nós, eu falo por mim, todos nós, você também, que participou em tantas lives solidárias. A gente fez tanto trabalho solidário por mim. Graças a Deus. Graças a Deus, a gente pôde, assim, vamos falar a verdade, matar a fome de muita gente. E isso comove, porque, às vezes, a gente fica vivendo no mundo, tal, tal, trabalhando, trabalhando, e não olha pro lado. Então, a gente sempre tá olhando pro próximo. A pandemia foi algo que me trouxe uma introspecção também, uma reflexão maior sobre olhar pro próximo. Isso aí ajudou muito. E pensar no futuro. Agora, os próximos trabalhos que a gente fizer, sempre trabalhando em prol do próximo também, não pensando só, ah, isso e aquilo. Não, mas a gente tem equipe, a gente tem muita gente, muitas famílias que dependem de nós, né? Então, parabéns pro setor de entretenimento que tá retornando agora. Graças a Deus, devagarzinho, vai voltando, né? Vai chegando a hora certa de voltar, né? Que a linha, e você agora, nos seus projetos futuros, como é que tá aí? Nossa, mas é trem demais, sou. Musicalmente, né? Porque profissional, ela já tá com o programa dela, mas na área da música mesmo. Música, eu já tô com a música pronta já. A música está me esperando pra gravar o clipe, porque eu não tive tempo, devido ao trabalho da TV, que é muito corrido, e projeto da gente, eu sou meio Caxias, eu quero saber de detalhes, eu quero tá junto em tudo ali, participar, e aí não deu tempo de eu gravar o clipe ainda, mas eu estou com a música aí pisadinha, porque eu falei, gente... O momento, né? A pandemia, é o momento, e assim, a pandemia acabou, ninguém quer mais tristeza e tal, a gente quer mais alegria, eu quero levar mais alegria ainda pras pessoas que vão aos shows, então eu quero coisa dançante, falei, eu vou fazer uma pisadinha agora. Aí eu tô esperando, vai ter dança nesse clipe, promete, vai ter dança, vai ter, entendeu? Vou levar mais gente, uns dançarinos, o pessoal dançando pisadinho, vai ser lindo, coisa mais linda do mundo. Vocês não podem perder, lá no meu canal do YouTube. Coisa mais linda do mundo. E ali, aquela hora a gente tava falando das suas inspirações, né, que você falou, que é o Zé Rico, o Treparado Duro, e da turma da Mulherada, quem que você, assim... Nossa, tem gente... Tem o que a gente falou, né? E dessas... das mulheres? Olha, tem a... eu quero... vou começar, assim, da raiz, minha raiz, assim, que eu amo... Manda de cima pra baixo. Isso, vamos lá. Irmãs Galvão. Irmãs Galvão, eu amo. Então a música é no calor dos teus abraços, eu até regravei ela nesse pódio. Nossa, que é a música boa demais, linda que é a música. Fiz um dançante e tal, coloquei... fiz um medley dela com outra música e sanfona e tal no acústico. Ficou lindo demais, vocês não podem perder. Tá lá no meu canal do YouTube também. Vai passar um tempo, por favor, assistiu. Ah, tá aí. É Kelly Monteiro, Kelly Monteiro Cantora. Né? Vocês vão ver tudo aí. Me segue no Instagram, que... No Instagram, você já tem o link de tudo. Arroba Kelly Monteiro.Cantora. Já tá tudo lá. Tudo lá. Aí, eu fiz delas, mas assim, atualmente é o quê? As meninas, as superpoderosas, Mayara Maraíza e a Marília Mendonça, né? Que, nossa, traz tanta moda bonita, que também elas fazem preservação da música sertaneja e elas conservam a nossa cultura raiz. Elas sempre estão cantando as modas modões e vêm com as modas atuais. Então, a gente, claro, que se espelha nelas, inspira também, né? Pela carreira de vitória e de sucesso que elas têm tido. E a Elisa, o que eu tava observando aqui é a sua suavidade pra você cantar. Você tem uma facilidade pra cantar, coisa boa. Ah, obrigada. Ela não importa. A gente gosta. É, né? A gente gosta de cantar. Isso aí vem de coração mesmo, né? Vem de coração, vem da alma, isso aí. Não precisa forçar, não precisa mentir, não precisa fazer nada, né? É. É natural, né? É uma coisa que flui. E quando a gente faz o que gosta, é igual você apresentando aqui. Faz o que gosta. Ih, que eu fico à vontade, que eu fico tranquilo. Tá em casa. Tamo aqui, tá bom demais. Eu estou me sentindo em casa aqui. Não, está o Kinesi aqui, igual o Favó. Top demais, menino. É um presente que apareceu na minha vida. Top demais, sou. Top demais, sou. Eu acho mais bom conhecer as histórias dos artistas que vêm aqui, igual hoje a gente estar aqui com você aqui, aprendendo mais um pouco, né? Cada um tem a sua história, né? O Paulinho, tem a dele, o Guilherme, todo mundo, cada um tem a sua história. Ah, sim, da TV Jaime Câmara. O que que é esse projeto aqui? Na verdade, eu fiz, eu estudei música lá no Veiga Valley, né? Que é hoje o Basileu França. E eu fiz o projeto chamado Concertos em Série, da TV Jaime Câmara. Ah, tá. Eu fui solista no Coral Jovem e tal. E lá nesse projeto, alguém de uma banda, um produtor e um empresário, me viram lá. E foi onde eu fui convidada a participar da primeira banda que eu fiz parte. Certo. Então, o primeiro projeto que eu fiz, assim, de banda, que antes eu tinha feito um solo, um com dupla, e aí eu fui o primeiro projeto de banda e foi através do Concertos em Série da Fundação Jaime Câmara, né? Que é um projeto lindíssimo também. É, eu sei com quem. Tanto clássico e tal, e lá a gente cantava. No caso, a gente cantava lá, era um coral jovem, então a gente cantava, dançava e fazia. Era meio teatral, era um musical que tinha, né? E nós viajamos o Brasil inteiro, em todos os locais que são patrimônio histórico aqui no Brasil, nós viajamos com esse espetáculo. Foi incrível a experiência. Você conheceu tudo, então? Hã? Você conheceu tudo, então? A gente conhece. A gente conhece. Muitos lugares, ainda falta muito, mas a gente conhece muita coisa, graças a Deus. É bom, né? Um monte. Eu amo estrada, a gente é meio, como se diz, todo mundo que é artista é meio cigano, né? Gosto de estar aqui. É, andar, né? A gente ama. É igual eu mesmo. Eu não gosto de ir para a parada, não. Não. Você está onde mesmo? Daqui, de Goiânia. De Goiânia, né? Aliás, eu nasci no hospital, lá na rua 68, em Goiânia, sou goianiense, pé rachado mesmo, e amo a cultura goiana, me identifico com a cultura mineira, porque os meus pais são mineiros, e assim, a gente está ali meio misturado, né? O negócio do ar e do trem, é tudo igual, né? Tudo junto. E a raiz do Goiânia mesmo, acho que é o pé lá em Minas, né? É, em Minas, vem esse negócio do pão de queijo, do piqui, gente. Tem coisa melhor no mundo. Gente, que você pegar um piqui, pelo amor de Deus. Dá aquela ruidinha no piqui. Glória. É uma coisa boa, né? Eu amo piqui, pão de queijo. Todo dia eu compro queijo. Todo dia? Todo dia. Mesmo? Tem uma coisa que está ali na minha dieta, na minha alimentação, é o queijo. Não falta. Não falta. Cafézinho. Mas qualquer tipo de queijo, ou tem um queijinho que você... Esse aqui é o queijinho. É o queijo branco, né? Queijinho branco, aquele que você corta. Como diz o outro, corta uma taia e põe dois dedos em café e bebe. É, né? Bom, né, Zô? Tia, você já fez muito barzinho? Assim, Pelos... Pouco. Poucos barzinhos? Poucos. Porque a realidade, assim, eu falo que eu tive uma sorte na música, né? Na minha carreira. Porque quando eu iniciei, eu falei, meu pai, eu quero, com os meus pais, quero ser cantora mesmo, tal, eu quero ser uma cantora profissional. Aí, estudei música, tal, daí já foram surgindo pra eu fazer os grandes shows. Então, realmente, foi uma coisa que tudo na minha vida e tudo na minha carreira acontece muito no estalar de dedos e muito do dia pra noite, mas é claro, vem numa crescente. E aí, a questão, assim, de shows, eu não comecei no barzinho, porque o pessoal vem do barzinho pra depois ir pro grande show. E eu já comecei direto num palco com milhares de pessoas ali, num evento grande. Certo. E aí, tipo, meu primeiro show tinha umas oito mil pessoas por aí. O primeiro. O primeiro. Muito mil pessoas. E aí, eu, sabe, lido, né, daquele frio, aquela adrenalina que sobe e a gente fica feliz. Eu amo muita gente, assim, é um negócio que eu acho que eu não viveria, virou vício a gente ser ativo. É, é mesmo. É um vício, é uma paixão, é um amor que a gente tem por essa profissão, tem jeito. E onde foi esse show, você lembra? Ah, o primeiro foi no estado do Mato Grosso. O Mato Grosso. E o segundo foi aqui em Goiânia, no Clube Oasis. É. Também foi muita gente. Pancada. Foi um Arraiá lá, e o outro foi no Mato Grosso, foi em Querência. Querência, Mato Grosso. Nossa, lotado demais, em Querência. E, gente, que povo lindo, amoroso. O povo foi lá pra Porto Hotel, coisa mais linda, receptividade. Falei, pô, não, tô, que legal, né? Tô no paraíso. Tô no lugar que eu, falei, me encontrei, estourou aqui. Explodiu, papai. Ah, aquela hora, eu queria te perguntar, o seu pai, ele tocava na noite? Sim, meu pai tocava na noite, ele era funcionário público e tocava aos finais de semana, ele teve banda. Dupla. Antes de eu nascer, ele já tinha banda, dupla, aqueles grandes conjuntos musicais. Sim, sim. Então tem uma tradição familiar, né? Então você cresceu praticamente escutando. Sim, ele, a minha família veio também do campo, né? Veio da roça que a gente fala aqui, né? Então, a família humilde veio da roça, mas o meu pai já lá na roça, tocava o violão dele, fazia os shows por ali na região e quando veio pra Goiânia não foi diferente. Ele me incentivou muito e eu cresci ouvindo música sertaneja, por isso que eu amo tanto essa música sertaneja e tudo, a cultura, né? Eu vou cantar um pedacinho de uma música minha, que ela se chama Quem é que não chora? Essa música, na verdade, é uma composição que eu fiz pro Bruno e Marrone gravar e, enfim, pode ser que eles gravem, vamos ver. Bruno e Marrone, trava essa música aí pra nós. Aqui, ó. Rapaz, quando a música é boa, parece que a gente já conhece ela. É! Eu já vi o Bruno cantar nela com a sua participação. Cantando nela tudinho, né? E ele e o Marrone, que ela... Eu fiz assim, ó, pensei no Bruno, vai embora, esqueça que um dia eu te amei. Não é pá! E essa aí tá lá no YouTube também, todo mundo lá. Já tá gravado, tô esperando a participação do Bruno e Marrone, tá? Não, vai cantar. O Bruno e Marrone, um beijo pra vocês, essa dupla maravilhosa. Não, vocês, ó, o coronel, beijão pra vocês. Aí é a nossa Kelly Montelli. Não, vamos brindar agora, pelo amor de Deus. Vamos brindar essa moda. Ei, menino. Um abraço ao Bruno e Marrone. Canta bom também, né? Essa dupla aí também, que você tá com o povo bom pra cantar. Só sucesso. Vai cantar bom pra cá. É isso. É bom mesmo. Kelly, e tem mais artistas aí que você admira, que você... Tem outro artista que você fez alguma música e lembrou e falou assim, não, essa música é pro fulano. Tem muita gente, né? Tem muita gente, tem muita gente. Igual essa, quem é que não chora, eu fiz Bruno e Marrone. Essa No Puedo Mas, na verdade, eu fiz a versão dela. Eu fiz ela em espanhol. E eu fiz uma versão em português também, a tradução em português, que era, na verdade, pro Zé Felipe. Ei, Zé Felipe. O Zé, não é totalmente ele, porque é uma música, é bachata, né? E a bachata, na verdade, eu conheci na época que eu morei fora do Brasil e tal. Eu conheci a bachata, vem com a cultura espanhola também. Então a gente acabou gostando muito e eu fiz várias músicas com bachata. E essa eu fiz especialmente pensando assim, olha, o Zé Felipe dava certo pra gravar isso, que compositor tem dessas coisas, né? Tem, acha pra pessoa, né? Essa é pra mim, mas essa é pra tal pessoa. A gente já sempre tá encaixando a música na voz dos outros. Não, é bom demais na conta. Mas tá aí, né? Tá jogada aí pro universo. Zé Felipe também é uma grande pessoa, maravilhona. Nossa, gente... Tal pai, tal fim, né? Se tem um menino, assim, um artista... Gente, se tem um artista que eu falo que é um coração bom, você chega perto dele e você sente uma energia tão boa, um coração bom. Ele e o Leonardo, né? É, tem um negócio de um coração bom que, assim, é impossível não gostar deles. É impossível, aquela família inteira. É, todos eles, né? Aquela família é incrível, sensacional. Não, porque povo é diferenciado. Diferente, humildade é tudo, né? É tudo, né? Lindo demais. É povo bom, é esse povo do Leonardo também. Cê tá doido. Povo bom que é bom. É, doutora, compositora, cantora, artista, atriz. Kelly Monteiro, eu queria fazer um bate-bola aqui com você. Posso? Pode, agora. Um bate-bola aqui pra gente estar... Tendo mais entretenimento aqui na nossa entrevista. Eu queria saber, primeiramente, bate-bola do tal que neja aqui com o Kelly Monteiro. Dinheiro. Necessário. Tá certo. Boa resposta. Não vivo sem. Amor. Amor. Tá certo. Quando estou trabalhando, gosto de... Sorrir. Demais. Feliz. Feliz, sou feliz. Cê tem algum medo? Um medo? Só de perder minha mãe. É, né? Só. O resto não tem medo de mais nada, não. Vai, vai rasgando, né? Ah, bora. Estamos vivos, estamos aí, né? Paixão. Nossa, paixão é música. É paixão. Música é tudo. Vem momentos bons, momentos ruins. Eles estão todos expressados nas músicas. Tá tudo... Traz tudo na música pra gente, né? Então, pra você se superar em alguma coisa, tudo tá ali na música. Então, pra mim, a música é a minha grande paixão da vida. Que que é isso, hein, querida? Se eu voltar no tempo? Daria um abraço no meu pai. Saudade, né? Muita. Dois anos sem ele. Não posso nem falar. Emocionado. Muita saudade. Muita. É isso mesmo. Uma mania. Uma mania. Mania. Curiosa demais. Sou curiosa, sou... Nossa senhora. Você é curiosa? Outra e curioso. Demais da conta. Eu quero saber de tudo. E aí os outros... Ô, aquele negócio... Quer me matar de curiosidade ou depois eu te falo. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Não faz depois eu te falo pra mim, não. Pra mim não tem depois que te falo. É fala agora. Entendeu? Ou cala e separa. Sou curiosa. É? Demais. E... Kelly Monteiro para Kelly Monteiro? Ah... Alguém que corre atrás dos sonhos. Que não desiste. Mulher que luta. Guerreira. Não desisto de nenhum dos meus sonhos e... Tenho conseguido realizá-los. Que que é isso, hein? Parabéns. Mas, ó, é linda, né? Essa música é espetacular. Assim, acho que vai pra muita gente que sente saudade. E conforta o coração da gente, né? Também, gente. A saudade é confortada com essa música. É, a gente... Que tem, assim... Eu também perdi meu pai, né? Infelizmente. Mas tem umas músicas que a gente lembra, mas lembra demais, né? Demais. Nossa, é a mesma coisa de... A presença da pessoa ali, né? É incrível. É. Mas tá aí. A gente, graças a Deus, só tem coisa boa, lembrança boa. Isso, lógico. Né? Eu sei que também o seu pai deve estar lá do céu te olhando e te... Falando, ó, parabéns, meu filho. É a estrela que ilumina a gente. É o caminho certo, é isso aí. E quando tenta fazer alguma coisa errada, sonha com ele danante a gente. Também. Você já sonhou com o seu pai? Já. Demais da conta. Eu também já. Já. Ele já falou comigo em sonhos, ele falando várias coisas importantes. É coisa de Deus mesmo. É, eu acredito. Eu também acredito, mãe. Eu escutei ele, os conselhos, deu certinho. Dá certo, dá. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu só tô aqui cantando e cantando minhas músicas e continuei na música devido ao conselho do meu pai, que foi o último conselho dele. Ele pegou na minha mão e pediu pra não abandonar a música. Pediu pra você. Que eu seria um sucesso. Meu. E depois que ele falou isso, depois dele ter partido assim, muita coisa mudou. Eu gravei minhas músicas, de repente surgiu. Aconteceu. Aconteceu de eu ir pra televisão, que eu não tinha um projeto de ir pra TV. Não era a minha intenção. Por acaso, eu estava num show e me viram e falaram, o que você tá fazendo fora da televisão? E me convidaram. E aí foi assim que eu comecei na TV. Então tem quase dois anos, tem um ano e pouco, e agora eu já estou estreando o meu próprio programa. Isso é demais. Não, é maravilha. É uma benção. É demais, né? Muito legal. Kelly, eu aqui quero agradecer mais uma vez. A gente tá caminhando, infelizmente, para o final da nossa entrevista. Mas eu quero te agradecer, viu? Que você continue com essa aura maravilhosa, com essa simplicidade maravilhosa, com esse talento maravilhoso, viu? E o nosso programa, sei que você, com certeza, vai entrar com grande estilo no seu novo programa. Amém. E que seja um grande sucesso, porque você merece. Você é realmente uma batalhadora. Você é uma guerreira. Você é uma mulher de fibra. E, além de tudo, talentosíssima ao extremo. Obrigada. Que é compositora, cantora. Gente do céu, é a mulher abençoada, né? Obrigada, viu? Quero agradecer a você, mais uma vez, a produção do Talc Nejo, que me recebeu, recebeu o violonista nosso, o Paulinho. É o Paulinho! Tanto carinho, Paulinho! Sucesso! E aí, assim, com tanto carinho, né? Quero agradecer a vocês, pelo cuidado de vocês, na comunicação. São muito bons no trato com os artistas. Isso não é em todo lugar que a gente encontra. Então, vocês aqui são uma família de trabalho sério e organizado. Parabéns, viu? Obrigada. O que é isso? E outra coisa que eu vou te falar. As nossas lentes, o nosso sofá, os nossos estúdios, estão de portas abertas sempre pra você, tá bom? Fica à vontade, o dia que você quiser voltar aqui, está já feito o convite, aberto pra você vir tomar um cafezinho, uma água e trazer o Coresminha pra tocar com vocês. Coresminha. É bonitinho, né, Su? É bonitinho. Ele é meio sertanejo, que ele é pequenininho. E ele é marrom, assim, meio sertanejo. Fala lá o nome, mas é que é o nome desse aqui? O Culele. Coresminha. Coresminha, pronto, batizado. O Culele é o nome desse. Onde levar, agora tá batizado, viu? É que o que você fala é o nome horroroso? Vou carregar o Coresminha. O Culele. O Culele é o Culele, que ele é um instrumento havaiano, né? Tanto nome pra pôr num trem. Põe violãozinho, né? Violãozinho, põe Coresminha, né? Coresminha. Agora tá batizado, o nome dele é Coresminha. Coresminha. Gente, pega o Coresminha aí pra tocar. Pega o Coresminha aí. Toca o Coresminha. Canta aí, Coresminha. Culele Monteiro, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigada, eu que agradeço. Deus te abençoe. Mozada, não se esqueça aí de inscrever no nosso canal. Ative o sininho pra você estar acompanhando a gente aqui. Kelly, deixa suas redes sociais pra pessoal acompanhar. Pra gente aí. Mais uma vez. Gente, muito like, muito comentário positivo pra gente aqui, né? No Tape News. E eu vou compartilhar também nas minhas redes sociais. O meu Instagram, arroba kelemonteiro.cantora. Facebook, mesma coisa. Kelly Monteiro, cantora. Vocês vão me encontrar no YouTube. Vai lá no meu Instagram, que é o melhor. Lá tem tudo, todos os links. Arroba kelemonteiro.cantora. Lá vocês vão encontrar os links dos meus vídeos, dos meus clipes, músicas, eventos. Tudo que eu tô fazendo. TV, tudo vocês vão encontrar lá, tá? Beijo. Um beijo a todos vocês. Até quarta-feira que vem. Se Deus quiser e Ele quer. E Jesus abençoe a cada um de vocês. Quarta-feira, às 19h, aqui no nosso. No seu, no meu, no nosso, no nosso, no nosso, 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 nosso. Nosso Talcinejo. Valeu, moçada. Tchau. Quero ouvir as músicas que o seu artista cantou aqui no programa Talcinejo. Então venha. Não perca toda sexta-feira na nossa playlist do Somodão. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti